Olha só, reparem que aqui, ó, vou tentar mostrar pra vocês, tem umas laçadinhas que não foram dadas, tá vendo aqui o fiozinho solto? Esse fiozinho é aquela parte que nós não pegamos, lembra? Então, agora desse lado, a gente não vai pegar aqui pela frente, não, como a gente pegou na outra carreira. A gente vai pegar aqui atrás, ó, tá vendo aquele fio que a gente não pegou antes? A gente vai pegar aqui, ó, e aí, você faz o seu ponto baixo. Sempre pegando por trás aqui, ó, pela parte de lá, porque é pra gente continuar fazendo aquela ondinha que eu falei pra vocês. Vamos encerrar aqui, então, com o ponto baixo, que é pra eu poder mostrar pra vocês que diacho de ondinha é essa que essa menina tá falando. Vamos ver? Ó, vou aumentar aqui. Olha só, agora já dá pra ver melhor. Vocês conseguem visualizar um relevinho? Como é ponto baixo, é pouquinho. Olha aqui, ó, aqui você já vê um relevinho e aqui também. Ou seja, quando você passa a mão, você sente, né, que ficou um desenhinho. Isso daí, é quando você pega a correntinha da carreira anterior, ou pela frente, ou por trás. Aí, você consegue obter esse tipo de desenhinho. Essa é a parte da frente do trabalho, tá? Bom, já sabe. Uma correntinha, vira o trabalho, e novamente, você vai pegar só por aqui, pelo primeiro ladinho, né? E faz o teu ponto baixo até o final da tua carreira. Vamos nessa, então? Simbora, então, menina. Ok, deixa eu explicar, então, pra vocês, o que vocês terão que fazer, para que a gente possa dar continuidade. Nós vamos forrar a bolsinha. Vou colocar de lado, pra vocês conseguirem entender. Esse forrinho vai aqui. Vamos pegar ele? Ó, ele vai aqui. Tá vendo? Só que a gente, não vai fechar o círculo todinho. Porque eu vou fazer uma espécie de sacolinha, aberta. Porque é pra criança. Como é que eu vou colocar um zíper? Porque a criança vai se embananar toda. Então, eu vou deixá-la abertinha. Então, essa parte que eu tô fazendo agora, ó. Essa parte aqui, ela só tem que cobrir a metade do CD. Então, ó. Tô pondo a agulha. Esse pedacinho aqui, dessa forma, tem que cobrir essa volta inteira, ó. Você vai trabalhar até que esse pedacinho chegue aqui deste lado. Quando chegar do outro lado, tu para. Ok? Vamos lá, então. Olha só. Eu já consegui chegar no fim, ó. Então, só pra vocês terem ideia. Tá aqui na metade. Tá vendo? Vou segurar assim pra vocês verem. E aí, ó. Chega até a outra metade. Tá vendo? Aqui, eu já montei a estrutura da bolsa. Agora, é hora da gente fazer as diminuições pra fazermos a alça. Tá bom? Uma vez que você esteja no final da carreira, você vai fazer uma correntinha pra virar. E aí, você vira o trabalho. Passe a sua agulha por dentro da próxima correntinha. Puxe o ponto e arremate de uma vez só. Você acabou de diminuir um ponto. Faça uma correntinha pra dar altura e continue trabalhando com o seu ponto baixo, normalmente, até o final desta carreira. Cheguei no final desta carreira, faço uma correntinha pra virar, viro o trabalho e, novamente, passo a agulha pela primeira correntinha e arremato de uma vez só com ponto baixíssimo. Faço uma correntinha pra subir e continuo trabalhando. É só eu continuar trabalhando com o meu ponto baixo, como em todas as outras carreiras. Meninas, a cada carreira que você for virar o seu trabalho, você vai diminuir um ponto. Até você ter somente dois pontos na sua carreira, ok? Então, o limite são dois pontos. Continue em diminuição até obter somente dois pontos na carreira. Olha só, eu já cheguei às minhas duas carreirinhas, ó. Tá vendo aqui que eu só tenho duas, ó? Que porquinho, que tá tão pequenininho, dá até dó, coitado. Mas, ó, é isso daqui que a gente tinha que fazer. Vamos ver lateralmente, fica mais legal de ver. Ó lá, ó. Tá vendo as diminuições? Agora, nós vamos continuar trabalhando com essas duas correntinhas, a volta inteirinha. Até aqui, ó, a outra metade. Só que não é só uma vez, não. Você vai trabalhar essas duas correntinhas uma vez e meia, ok? Então, o comprimento da alça será uma vez e meia a largura do teu trabalho. Tá jóia? Vamos lá, então? Olhem só, então. Vou colocar aqui pra mostrar pra vocês o que que tá acontecendo. Viu aqui? Aqui já deu pra ver a alça, né? Como eu não vou conseguir mostrar exatamente tudo. Ó, tá vendo aqui? Isso daqui tá sendo a minha alcinha. É isso que vai acontecer com a minha bolsinha. Aqui, gente, eu fiz 28 carreirinhas de dois pontinhos para alcançar essa altura que vocês viram ali no vídeo, tá bom? Agora, é o seguinte, é hora de começar os aumentos. Vamos lá, então? Olha só, os aumentos, eles são proporcionais às diminuições. Então, pra cada carreirinha que você diminuiu um ponto, você vai aumentar um ponto aqui também. Então, é assim, ó. Lembra que a gente fazia uma correntinha pra virar? Agora, você fará duas, ó. Viu que eu fiz duas? Vira. E nessa correntinha, ou seja, ó, tu fez aqui a primeira e a segunda. Na segunda correntinha, tu já começa a trabalhar o ponto baixo. Aqui, você já está aumentando um pontinho, ok? Então, ó, aqui nessa carreira, eu terei três pontos. Olha aqui o meu aumento, ó. Novamente, faz dois, vira o trabalho. Aí, você vai pegar a primeira e a segunda correntinha. Você já faz um ponto baixo nela, ó lá. Aí, você trabalha normalmente os demais pontos da carreira. Então, aqui nesta carreira, ao final, eu terei quatro pontos. Vamos ver? Ó. Subi aqui, deixa eu aumentar. Ó. Novamente, eu tenho um pontinho a mais sobrando. E você vai fazer isso, carreira a carreira, até você chegar na mesma quantidade de pontos que você tinha aqui no início. Vamos lá? Ó. Então, ó, eu já terminei aqui a minha. Olha só os aumentos, como é que ficaram, ó. Tá vendo aqui? Tchuc, aqui as diminuições, que é a alça. Aí, aqui, você já começa a ver novamente o que é a diminuição desse lado, né? Porque eu estava trabalhando daqui pra cá. Então, aqui foram as diminuições até chegar à alça. Tá vendo? E a base da bolsinha. Agora, o que a gente vai fazer é assim, ó. Tô com as duas partes separadas, não tô? Eu vou unir. Ó, toma cuidado pra que a união não fique do lado, é, da frente. Você tem que deixar do avesso, tá bom? Então, você vai ver a tua base, ok? E você vai dar uma olhadinha pra ver aonde é que estão aqueles fiozinhos que ficam amostra, fazendo as ondinhas, tá vendo ele aqui? Isso daqui vai ficar do lado, é, do lado da frente, amostra. Todo mundo vai ver. Então, a sua costura tem que ser feita assim, ó. Aqui, né? Pega o teu aumento, vê se tá retinho. Ó, tá vendo? Tá retinho, não tem nada torcido. Tá certinho o meu aqui. Você vai unir o lado da frente com o lado da frente. Ó, frente com frente. Aí, tu une pra costurar. Porque na hora que você for costurar na base de CD, isso daqui, aqui é onde irá a costura, no caso, né? Ficará pra dentro, tá bom? Então, é assim, ó. Eu já tô com o meu fio acabado aqui. Como eu tenho que costurar, e eu não sou canhota, eu não vou conseguir trabalhar desse lado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar a agulha aqui no primeiro pontinho. Tá vendo o primeiro pontinho? Ó, passei. E eu vou colocar a agulha dentro desses fios aqui. Vou desenrolar, porque é normal. Vai enrolar mesmo muito o fio. Passa aqui, ok? E ajusta. Ops. Segura aqui. E ajusta. Eu já estou com o fio na agulha direitinho, tá vendo? Agora, esses quatro fios, que são, na verdade, a execução do trabalho, eu vou passar por aqui, ó. Viu aqui? Faço uma correntinha só pra segurar, pra não ter problema, viu? E agora, eu vou costurando, ó. Passo pelo ponto, passo pelo outro. Eu vou abrir pra vocês verem, ó. Viu que eu passei pelo outro? Puxo a laçada pra fora dos dois pontos, e eu arremato de uma vez só. Ou seja, o ponto baixíssimo. De novo, ó, passo por um ponto, vou abrir aqui, tá vendo? Vou passar pelo outro. Puxo a laçada pra fora, e arremato com o ponto baixíssimo. Vamos até o final, hein? Prontinho, ó. Eu já costurei aqui. Olha a costura como é que ficou, tá vendo? Fica meio altinho, mas, na verdade, por estarmos fazendo a costura com os mesmos fios, a mesma textura, tudo igualzinho, fica quase imperceptível. E a parte da frente tá aqui, ó. Vou até esticar, abre bem pra tu ver. Ó, tá vendo como fica direitinho? Agora, a gente vai cortar estes fios, e vamos dar um nozinho, né? Porque a gente vai encerrar o trenzinho agora, ó. Passa aqui por dentro, ó. Vê se tu tá pegando tudo, tá? Porque são muitos fios. Você tem que tá com todos eles na tua agulha. Pega os bonitinhos aqui, ó. Passa aqui por dentro, viu? E dá teu mal. Estes fios que ficam sobrando aqui, ó, deixa que depois a gente resolve. Bom, tá feito toda a basezinha. Olha que belezinha da bolsa. Vamos costurar as partes, então, tá bom? Pra gente poder costurar a base, né, o contorno todinho da bolsinha nos CDs, que são as faces, nós vamos precisar organizar isso aqui pra vocês encontrarem aonde que a gente vai costurar. Então, é assim, ó. A base da bolsa, ela vai ser com as duas florzinhas pra baixo e somente uma lá em cima. Então, essa é a base que eu vou usar. Você encaixa só pra você localizar o local. Você vai encaixar sem se preocupar em prender, sem se preocupar em nada. Aqui, ó, você consegue ter uma noção de como, né, ficará a bolsinha após a montagem. O que você precisa achar é o seguinte. Lembra que a gente foi diminuindo? Ok. Então, a partir daqui, ó, eu tenho somente dois pontos daqui pra cá. Aqui, eu tenho dois pontos e um, uma diminuição, né? E aqui, eu tenho três. No meu caso aqui, ó, eu vou costurar da seguinte maneira. Você vai ter que localizar a melhor posição para a sua costura, tendo em mãos a base mais uma das faces. Ó, exatamente aonde eu tenho a diminuição dos três pontos, tá vendo aqui onde tá meu dedo? É aqui que eu vou começar a costurar. A abertura da minha bolsa, vou soltar aqui, será deste ponto até este. Colocando uma agulha pra vocês poderem ver. É isso daqui que vocês vão fazer, tá bom? Vamos começar a costurar, então? Vem comigo. Pra realizar a costura, você vai precisar de uma agulha, daquela sem pontinha, tá vendo? E eu vou usar, para realizar a costura, este fio, trabalhado em fio duplo. Ou seja, o mesmo fio que eu fiz as flores, eu vou usar para realizar a costura. O meu intuito é que realmente a costura fique à mostra. Por isso, eu vou utilizar um tom de rosa mais claro do que o que eu fiz as laçadinhas no CD. Essa daqui é a pincosa que eu fiz as laçadinhas no CD. Eu vou usar uma clarinha, tá bom? Então, olha, eu já estou aqui posicionada. Veja só, eu tenho a basezinha, ok? As duas florzinhas estão pra baixo, tá vendo? E o meu pontinho, ó, vou virar ele aqui pra vocês verem. Lembra que eu falei que eu ia pegar o que tinha três? Então, aqui, ó, aonde eu tenho três pontinhos, eu posicionei aonde eu começarei minha costura. Ó, eu já posicionei virando ele pro lado de dentro. Deixa eu mostrar o outro lado pra vocês. Ó, é isso daqui que tu vai fazer. Tá vendo? Tá vendo? Ok. Pra começar a costura, você vai fazer o seguinte. Passe a agulha pelo mucufinho de pontos que você tem naquela carreirinha onde você tem três pontos. Lembra? Ok. Passa lá bonitinho, numa boa, sem se preocupar com nada. Deixa um tantinho sobrando, tá bom? Volta pelo mesmo lado, pra frente aqui, ó. Tu vai voltar, vai trazer a agulha de volta. Tá vendo que eu tô trazendo de volta? Traz ela de volta aqui. Mantém esse comprimento aqui sobrando, tá bom? Segura ele só pra dar uma sustentadinha e faz um nozinho, ó. Passa a agulha pelo pontinho, pelo mucufinho e faz um nozinho que é pra você ter, né, como manter esses fios aqui. Se não, eles vão se embora. Ó, tô puxando bem, tá? Agora sim, eu jogo isso aqui aqui pra dentro. Porque vai ser a parte interna da bolsa. Agora, utilizando a agulha, tá? Você vai fazer o seguinte, ó. Passa pelos buraquinhos. Ó, tá vendo que eu tô passando no buraquinho? Eu vou chegar mais perto, ó. Tá vendo aqui onde eu passei a agulha? É isso que tu vai fazer. Você vai costurar exposto, ou seja, o fio passa por cima e a agulha passa por cima dos pontos. Olha aqui de novo, ó. Quer ver o meu fio ficar por cima? Vai ficar exposta a costura. Eu vou fazer mais um antes de mostrar. Pera aí. Ó, vou passar de novo. Passei pelo ponto e tô passando pelo buraquinho. Agora, eu já consigo mostrar. Olha aqui a costura exposta, ó. Tá vendo aqui? É isso que eu quero. Eu vou costurar isso aqui até o outro lado. Até aqui, tá vendo? Pra fechar uma parte da bolsa. Vamos costurar, então? Olhem só. Eu já costurei, então, uma das partes da bolsa. Olha que belezinha. Já dá pra começar a ter noção do que vai acontecer, né? Ó, repara aqui, ó. Tá vendo a costura exposta? Fica legal, porque é um detalhe a mais na bolsa. Por isso que podia ser exposta, tá? Deixa eu mostrar pra vocês como é que nós vamos finalizar. Opa, aqui. Tá vendo aqui que eu deixei o cordãozinho aqui? A agulhinha, tá vendo? É o seguinte, ó. Tu vai voltar a agulha pro lado de dentro. Assim, ó. Vai ficar exposto mesmo. Vamos virar. Tá vendo aqui? Olha o fio aqui saindo. E nós vamos fazer um nozinho na parte de dentro, ó. Pega dois pontinhos assim. Opa, vem cá, menina. Veio. Pega dois pontinhos e faz um nozinho caprichado. Ó. Esse é o nó que eu costumo dar. Tá vendo aqui? Eu passei por dentro. E agora, eu passo mais uma vez aqui, ó. Ops. Isso daqui é o que eu chamo de um nó bem dado. Mas pra te fazer, menina, é um trem complicado. Passa mais uma vez lá pra fora. Agora, numa boa, passei, ó. Saiu aqui do lado de fora. E volta lá pra dentro, no pontinho do lado. Ok? Voltei. Dá mais uma laçadinha. Dá um outro nozinho básico. Nozinho facinho. Tá vendo? Ó. Dei o nozinho, tá? E aí, você corta. Porque assim, ô, mas pra te fazer, precisa de muito, hein? Ó. Cortei. Bem rentezinho. Estes fios, não se preocupa agora. Você vai dar jeito já, já. Tá bom? Ó. Um ladinho tá costurado. Ai, que legal, né? Fica tão chuchu. Bom. Vamos costurar, então, o outro lado. Só um detalhe. Aqui, deste lado, eu não coloquei ainda nos botõezinhos o meu glitter. Tá vendo que aqui tá brilhando? Pois é. Esse daqui não tá. Primeiro, eu vou costurar. Vou deixar montadinha. E depois, a gente vai aplicar o glitter. Tá bom? Ó. Tô indo costurar o outro lado. Você faz o mesmo aí, tá? Ok. Costurei os dois lados. Vejam só. Vou mostrar de outro ladinho aqui. Tá vendo? Ai, meu Deus. Ó. Todinha costuradinha. Ai, que beleza. Vamos ver por dentro? Dá pra ver, ó. Ó lá, ó. Tá vendo? Costuradinho. Ó. Sugestão minha. Sabe aqueles fiozinhos que tão sobrando? Ó. Tá vendo aqui os fiozinhos sobrando? Antes de você meter a tijurinha aqui, pega esses fiozinhos, dá uma pontinha de colinha de tecido e deixa secar. Secou. Pega a tijurinha pequenininha e aí você vai lá e corta. Olha aqui os fiozinhos. Tá vendo? Eles estão tudo muito perto aqui da boca. Olha como é que é fácil de cortar tudo, ó. Tá vendo aqui? Então, faz isso antes de cortar, tá bom? Bem, mas para finalizar, eu preciso ainda fazer este brilhozinho dos botões do outro lado, porque não tá. Tá bom? Então, eu vou utilizar minhas colinhas. Eu já separei aqui, ó. Eu tô com a azulzinha, eu estou com a douradinha e eu estou com a prateadinha. Vou usar essas só pra vocês saberem como é que vai fazer. É o seguinte. Tu pega a tua bolsinha, tu pega o botãozinho que você vai colocar a colinha de glitter e, ó, você sapeca bonitinho, ó. Tá vendo? Sapeca, sapeca, espalha bem. Tá vendo assim, ó? E vai deixar secar. Isso daqui vai dar um brilhinho a mais. Olha aqui a diferença, ó. Tá vendo que tem um brilhinho a mais? Então, é isso que você vai fazer em todos eles, tá bom? Deixa secar. E aí, depois, você manuseia. Olha, um detalhe. Eu não sei quanto a vocês, tá? Mas eu acho que qualquer menininha bem cocotinha ia adorar uma dessa daqui. Tá muito cocotinha. Tá muito patricinha isso aqui, gente. Ó, eu não sei. Não sei se vocês gostaram. Mas eu vou falar a verdade pra vocês. Eu tô bobinha com esta bolsinha. Eu tô adorando tê-la feito. Bom, faz bastante, tá bom? Faz pra tua filha, faz pra tua neta, faz pra tua sobrinha, faz pra tua enteada, faz pra todo mundo. Sai fazendo bolsinha nessa daqui, tá bom? Beijinho, gente. E aí, eu vou fazer o seguinte. 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 Obrigado.